A deputada distrital Eurides Brito estaria envolvida em mais um escândalo. Dessa vez, Eurides teria destinado 10 milhões e meio por meio de emenda para a Associação de Amigos Pró-Orquestra Sinfônica. A associação seria responsável pelo pagamento do salário de 40 mil reais do maestro e genro da deputada Ira Levin. Em nota de esclarecimento lida ontem por Eurides, ela afirma que as emendas teriam sido feitas a pedido da Secretaria de Cultura. Já os profissionais que compõem a orquestra assinaram uma carta dizendo que nunca se beneficiaram dos recursos destinados à associação.